B.I.B.I. Quantas vezes deve ter escutado Várias promessas de ex-namorado Baby isso, baby aquilo Mas a prática nunca houve mais que blá 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 Não perca o tempo mais com esses losers Quero te usar, te deixar confusa Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol E te mostrar o verdadeiro amor Hey lady, como você sorri Em volta fica mais bela, você é minha fantasy Hey lady, uma mulher como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora Eu sou perdido Quantas vezes você acreditou Que tava com o cara certo mas se enganou Vem comigo Meu papo é simples e não tem mistério Três minutos eu te provo que o negócio é sério Não perca o tempo mais com esses losers Que querem te usar e te deixar confusa Você sabe a real e eu estou, baby Esperando o time certo pra chegar a ti Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol Vou te mostrar o verdadeiro amor Vou te mostrar o verdadeiro amor Vou te levar embora daqui Pra lugares que nunca sonho ir Vou te entender até o nascido sol Vou te mostrar o verdadeiro amor Hey lady, eu quero que você sorri Põe e bota, fica mais bela Você é minha fantasy Hey lady, não é como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora Eu sou perdido Hey lady, quero que você sorri Põe e bota, fica mais bela Você é minha fantasy Põe e bota, fica mais bela Hey lady, não é como você Não aparece toda hora e eu estou aqui agora em seu pedido Que deu, que deu, que deu, que deu, que deu